E mais uma vez o Cadastro Único aqui do município de Canindé lança aí um alerta a toda a população e principalmente a algumas famílias que estão pendentes aí com o seu CPF. O quanto é importante é a busca pela atualização e por informações para regularizar o seu CPF nessas famílias que estão pendentes dentro do Cadastro Único, tendo até o risco de ter o Bolsa Família cancelado. Quem passa mais informações para a gente é a Marilax Chimenez, que fala melhor de como é esse processo e de quantas famílias aí estão precisando fazer essa regulamentação aí do seu CPF. Isso, hoje está em polêmica a questão do CPF por conta de bloqueio dos benefícios do Bolsa Família que começaram agora em janeiro por conta do CPF. Então vou explicar bem direitinho a questão do CPF. E pausadamente, porque às vezes a gente explica uma coisa e a pessoa não entende direito e sai contando outra história. Estou falando disso dos próprios beneficiários, que às vezes não escutam a matéria completa e às vezes não compreendem, como já vieram me perguntar, Dona Marilax está vendo duplicidade de CPF? Não, não foi assim na última entrevista que eu dei. Eu disse o seguinte, que isso aqui do CPF já é uma segunda etapa que está sendo organizado para que as famílias não percam o seu benefício. A primeira etapa começou em julho. Isso eu já tinha falado em julho, que as famílias que tivessem com pendência no CPF não poderiam ser concedido o Bolsa Família. Essa etapa é a questão daquelas famílias que são cadastradas, que estão aguardando ser concedido o seu Bolsa Família. E naquela composição familiar, na época quando eu falei em julho, se tivesse alguém com problema irregular no CPF, não seria concedido o seu Bolsa Família. E agora em janeiro nós estamos na segunda etapa, que também na época eu falei, as famílias que são Bolsa Família, que tiver alguém na composição familiar, que esteja com problema de CPF, CPF irregular na Receita Federal, a partir de janeiro já vai começar os bloqueios de quem recebe Bolsa Família. No momento, na época que eu falei, eu falei que era para quem estava sendo concedido o Bolsa Família. E em janeiro seria para quem já recebe, estaria sendo bloqueado. Então, o que é que acontece? São três critérios relacionados ao CPF irregular. O cancelamento, a suspensão e a divergência de titularidade. O que é isso aí? Essa divergência de titularidade é a questão de um número só de CPF estar com duas pessoas diferentes. E é isso aí que a Receita Federal quer ajeitar, o problema dessas pessoas que estão com CPF irregular, com relação à suspensão, com relação ao cancelamento do CPF, não é nada mais, nada menos de algum nome errado no CPF. Ou o nome da mãe, ou o nome do pai, ou o seu próprio nome, ou a data de nascimento errada. Então, isso tudo ocasiona uma suspensão ou um cancelamento. Por conta disso, o CPF fica irregular. Então, essas informações que eu venho dando desde julho, mas aqui, só quando bloqueia que corre todo mundo. Atualmente, nós detectamos já 75 famílias com problema de CPF irregular. Eu digo 75 famílias no cadastro único, porque dessas 75 famílias, só 17 famílias são Bolsa Família. Graças a Deus, que são menos os que estão recebendo Bolsa Família, que poderá, poderá não, que agora em janeiro já vai ser bloqueado. É tanto que eu vou até divulgar a relação com o nome das famílias, para quem estiver nessa situação, procurar a Receita Federal. Procura primeiro no site, para saber qual é o problema na realidade, para quando você for na Receita Federal, já saber o que é que você vai resolver. E essa relação, tanto das famílias que são Bolsa Família, como das famílias que estão só no cadastro único, aguardando ser liberado o seu benefício, que muitas delas devem ser isso, que devem estar aguardando, não estão recebendo Bolsa Família ainda por conta disso. Essas famílias fazerem a pesquisa. É melhor fazer a pesquisa antes de ir na Receita Federal, para você já ir sabendo o que é que está errado, para você ajeitar. E quando estiver errado, essas pessoas, quando voltarem, que tiver ajeitado o seu CPF, tem que vir no cadastro único para atualizar o cadastro, para que a gente possa também ajeitar no cadastro aquele CPF que estava com o número errado, ou com o nome errado, ou com a data de nascimento errado. De qualquer forma, tem que vir. Quando resolver na Receita Federal, tem que vir no cadastro único e atualizar o seu cadastro. E Marilá, que também é bom reforçar, de que até a senhora falava antes para a gente, que até no extrato mesmo, por exemplo, do cartão do Bolsa Família, para aqueles que recebem, vem passando essas informações, de que se tem alguma pendência, se tem um risco de ser bloqueado. Isso, todos receberam, tanto no extrato bancário, como no aplicativo do Caixa Tem, como no aplicativo do Bolsa Família, como no aplicativo do Cadastro Único, lá vêm as mensagens. Então, ninguém pode dizer que não recebeu a mensagem, que não estava a par que isso acontecesse. É tanto que essas mensagens em dezembro, todo mundo que recebeu o seu dinheiro em dezembro, já veio essa mensagem avisando do CPF, quem é Bolsa Família, que seria bloqueado se em janeiro tivesse o mesmo problema. E é o que aconteceu. Muitas famílias estão bloqueadas porque estão com o CPF irregular. Agora, quando eu falo CPF irregular, pessoal, muitas pessoas me ligaram, muitas famílias me ligaram, querendo saber, achando que é a questão do CPF para comprar no comércio, que estava irregular e não podia comprar. Não, não tem nada a ver. Isso aqui do Cadastro Único é um caso diferente, é um caso separado. É simplesmente quem está com o nome errado, com data de nascimento errado, que um CPF está com a numeração para duas pessoas, que a gente chama de divergência de titularidade. Então, é isso que está acontecendo. E isso aí é uma coisa que não depende da gente. Isso aí é uma coisa entre os órgãos, entre a Receita Federal, o Cadastro Único e vice-versa. Então, se está errado na Receita Federal, tem que ajeitar no Cadastro Único. Se está errado no Cadastro Único, no momento que atualiza, a Receita Federal pega as informações e automaticamente é desbloqueado. Agora, vamos dizer que você atualize, chegue no mês seguinte e não seja desbloqueado, aí você tem que nos procurar para saber o que foi que aconteceu, que o seu benefício não foi desbloqueado e que você já tinha ajeitado na Receita e tinha atualizado no Cadastro Único. Então, você aí que está nos acompanhando e teve durante o período do mês de dezembro, tanto na retirada do Bolsa Família, como também através do aplicativo da Caixa, e se alerta de que o seu CPF estava com algum problema ou algo irregular, você necessita procurar a Receita Federal para poder fazer aquela regulamentação do seu CPF e ficar tudo em dia. Aquelas famílias que têm o Bolsa Família e que apareceram tanto no extrato como também no aplicativo essa pendência, possam também procurar as unidades para que não venha ter o seu Bolsa Família cancelado. O Cadastro Único também faz o alerta e comunica a toda a população, a todas aquelas famílias que estão em regular para que elas possam vir procurar a unidade para poder fazer a atualização. É muito importante a você que não recebe o Bolsa Família e como também você que recebe, poder fazer essa atualização para que você possa ter acesso a vários benefícios do governo. As imagens são de Naldo Pinheiro. Eu sou o Lucas Martins, retornando para os estúdios. Obrigado. Obrigado.